A gente volta a falar agora sobre a tragédia, sobre aquele grave rompimento da barreira, da barragem em Brumadinho, Minas Gerais. Os trabalhos já recomeçaram logo cedo, no comecinho da madrugada. Repórter Cid Marcos está acompanhando tudo e agora ao vivo conversa com a gente, com as informações atualizadas. Aí Cid, bom dia pra você. Boa tarde, boa tarde a todos. Olha, as buscas reiniciaram ontem às três horas da tarde e continuaram pela madrugada. Elas haviam sido interrompidas por conta de um possível rompimento de uma segunda barragem. Quando isso foi descartado, as buscas foram retomadas. Até agora, 60 mortos e quase 300 desaparecidos. Eu estou aqui numa região de buscas. O cinegrafista Dássio vai mostrar. Está completamente tomado aqui pela lama. O corpo de bombeiros palmeia todo esse terreno aqui em busca de corpos. E, infelizmente, esse número de vítimas deve, sim, aumentar porque são quase 300 desaparecidos. 292 desaparecidos e já 60 mortos. Um número muito alto. Cid, você me escuta, Cid? Eu não sei se o Cid tem nosso retorno ao vivo de Brumadinho. Queria perguntar pra ele, caso ele esteja me escutando, como é que está o clima aí, Cid? É que, obviamente, é um clima muito complicado, todo mundo muito angustiado com tudo o que está acontecendo. Mas agora eu quero a sua opinião, eu quero o seu depoimento enquanto ser humano. Como é que está sendo esse trabalho aí, esse acompanhamento de trabalho, vendo as famílias das vítimas muito nervosas e também todo esse trabalho do corpo de bombeiros. Conta pra mim um pouco como está sendo isso pra você. Olha, a gente como jornalista, a gente está acostumado a cobrir vários tipos de coisa, né? Essa daqui está sendo muito pesada. Eu cobri Mariana também, foi muito difícil. Mas aqui está sendo, está doendo um pouco mais, porque, na verdade, já são 60 mortos. Quando a gente conversa com os parentes que estão procurando pelos desaparecidos, dói. Eu me emociono nas entrevistas, porque está todo mundo desesperado, sem saber o que fazer. Debaixo dessa lama toda, tem gente morta ainda. E as pessoas estão apavoradas, querendo saber onde estão os entes queridos. Eu, particularmente, quando cheguei aqui, fiquei muito impressionado com o tamanho da coisa. Mariana foi uma área atingida maior, mas lá tiveram 19 mortos. Já é muita coisa, né? Agora aqui tem 60. Então, assim, com cada pessoa que você conversa, com cada história que você escuta, a gente se emociona, não tem como. É inevitável, realmente. A gente, de longe, tem se emocionado bastante. Eu imagino todo o trabalho de vocês aí em loco acompanhando tudo isso de perto. Obrigado pelas informações, por enquanto, Cid Marcos, ao vivo, de Minas Gerais, aqui no nosso SBT Interior, trazendo todos os detalhes aí desse grande incidente, dessa grande tragédia, né? Que eu costumo falar que foi um crime, né? Um crime ambiental e um crime contra dezenas de pessoas aí que perderam a vida. E essa tendência, a tendência é que esse número aumente e aumente ainda mais. A gente continua acompanhando. Os nossos telejornais aí nacionais trazem todas as informações pra você. E, claro, a gente vai atualizando também aqui no nosso SBT Interior.